E aí, pessoal? Meu nome é Thales Rodrigues, professor de Física da equipe Bioexplica e do canal Chamo Físico. No nosso vídeo de QNEM de hoje, nós vamos falar sobre movimento harmônico simples. Espero que goste. Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bioexplica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais para você baixar. Eu vou deixar um card para você clicar aqui em cima e um link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula para você! Deixa que a gente explica. O que é um movimento harmônico simples? O movimento harmônico simples é um movimento oscilatório em torno de uma posição de equilíbrio. Como assim? Imagine uma posição de equilíbrio aqui e uma partícula que fica fazendo isso daqui. Uma partícula que fica oscilando em torno da posição de equilíbrio. Nesse movimento, a gente já consegue prever algumas coisas. Por exemplo, nos extremos, a velocidade será zero. Por que a velocidade é zero? Porque são pontos de inversão do movimento. Estava indo, voltou. Vindo, voltou. Indo, voltou. Então, nos pontos de inversão do movimento, a velocidade vale zero. Já no meio, na chamada posição de equilíbrio, a velocidade é máxima. Então, se nos extremos a velocidade é zero e no meio ela é máxima, sair do extremo e ir para o meio é um movimento acelerado. Concorda comigo? Já ir do meio para o extremo é um movimento retardado. Então, o MHS, o movimento harmônico simples, é uma combinação de acelera e freia, acelera e freia, acelera e freia. Nós estudaremos o movimento harmônico simples em dois contextos. O primeiro, chamado sistema massa-mola, e o segundo, pêndulo simples. Assunto esse que o Enem gosta bastante. Vamos discutir isso aqui. No primeiro caso, nós temos aqui um sistema massa-mola. Temos um bloquinho preso, uma mola preso na parede. Essa linha pontilhada verde é a posição de equilíbrio desse sistema. Quando eu digo posição de equilíbrio, a posição de equilíbrio aqui é a posição que se eu colocasse o bloquinho, ele ficaria parado ali. Repare que, nesse caso, a posição de equilíbrio é aquela posição em que a mola não está nem esticada nem comprimida. A mola está no seu tamanho natural. Consequentemente, se essa aqui é a posição em que a mola está no seu tamanho natural, claramente, nesse caso, nós temos uma mola comprimida. Quando a mola é comprimida, surge uma força chamada força elástica. Essa força elástica está aqui, apontando para a direita. Tanto é que, se eu solto o bloco, esse bloco começa a se movimentar para a direita. A força elástica, essa é uma dica boa, tá? A força elástica sempre aponta para a posição de tamanho natural da mola. No caso, como a posição de tamanho natural está aqui, a força elástica aponta para lá. Essa força elástica pode ser calculada como sendo Kx. Kx. É a chamada lei de Hooke. K. K é a constante elástica da mola, e aí varia de cada mola, quando uma mola é mais dura, o K dela é maior. E x é a deformação da mola. Quanto mais deformada, maior é a força. Quando eu solto esse cara aqui, repare, a força elástica é a força resultante, e, consequentemente, esse bloco começa a acelerar para a direita. Do jeito que a gente já previa, né? Sair do extremo e ir para o meio é um movimento acelerado. Ele vai acelerando, 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 até passar pelo meio, que é onde a velocidade é máxima. Só que o que acontece? Por inércia, quando ele passa pelo meio, ele tende a continuar o movimento dele. E quando ele continua o movimento dele, eu vou desenhar aqui, pontilhado aqui. Quando ele continua o movimento dele, nós teríamos agora uma situação em que a mola vai ficar esticada, né? Consequentemente, a força elástica apontaria para cá. Repare, quando ele passa pelo meio, a força elástica inverte, então, o seu sentido, e passa a ficar contrária ao movimento. Nessa situação, ele inicia um movimento retardado, até chegar no extremo, onde a velocidade vale zero. Aí a força elástica puxa ele de novo, passa no meio com velocidade máxima, comprime, velocidade zero. Velocidade máxima, comprime, estica, velocidade zero. E assim por diante. Para tudo sempre, se não há atrito ou resistência do ar. Então, essa é a dinâmica do sistema massa-mola. Uma situação, então, em que o bloquinho fica oscilando em torno da posição de equilíbrio. Um cálculo bem importante para os vestibulares é o cálculo do período. Período é o tempo que esse sistema gasta para dar uma oscilação completa. E o que é uma oscilação completa? Se saiu de um extremo, vai lá no outro e volta. Se sair do meio, vai no extremo, vai no outro e volta. Então, é assim que a gente analisa o período. No sistema massa-mola, nós temos uma formulinha. Anote aí. O período no sistema massa-mola, representado por um T maiúsculo aqui, é dado como sendo 2π raiz de m sobre k. 2π raiz de m sobre k é o cálculo do período no sistema massa-mola. Ou seja, aqui eu consigo calcular o tempo que ele gasta para ir lá e voltar. Um detalhe legal aqui é o seguinte. Se você tivesse um sistema massa-mola com uma massa 4 vezes maior, o período seria 2 vezes maior. Ele gastaria 2 vezes mais tempo para ir e voltar quando a massa aumenta 4 vezes. 2 vezes maior porque está dentro da raiz, né? Então, esse 4, quando ele for sair aqui, ele vai multiplicar isso tudo por 2, né? Então, pronto. Agora, se eu troco a mola por uma mola de constante 4 vezes maior, agora eu estou dividindo, né? A razão é inversa com a raiz. Então, o período diminuiria 2 vezes. Ele oscilaria mais rápido, né? Gastando metade do tempo, ok? Então, esse é o sistema massa-mola. O pêndulo simples é um outro caso de MHS que a gente estuda. Está aqui, ó. Um pêndulozinho, então, que você tira ele aqui da vertical, joga para o lado e solta. Ele vai ficar balangando aqui para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. As forças que atuam aqui são força-peso e a tensão na corda. Força-peso e tensão na corda. Repare, eu poderia decompor essa tensão aqui, ó, em duas parcelas. Uma parcela a favor, ali, tangente ao movimento, né? E uma outra parcela perpendicular ao movimento. Podemos chamar de Px e Py. Observe, nesse caso, o Px, ele desempenha um papel semelhante ao da força elástica no sistema Massa Mola. A gente chama tanto o Px quanto a força elástica de força restauradora. Enquanto no sistema Massa Mola, quando estava no extremo, a força elástica era responsável por empurrá-lo de volta, né, para a posição de equilíbrio, aqui, observe, o Px é o cara que puxa ele de volta para a posição de equilíbrio, a posição vertical. E o Px, quando ele vier para o lado de cá, ficaria contrário ao movimento, né? Porque aqui nós teríamos força P's aqui assim, ó. Atenção ali. Está ali o Py. Então, observe, o Px, ele tem a mesma logística da força elástica, né? Ele é o cara que sempre aponta para a posição de equilíbrio mantendo esse movimento. É a força restauradora. Num pêndulo simples, o que é importante você saiba? Mais uma vez, calcular o período, o tempo que ele gasta para ir lá e voltar. O período de um pêndulo simples é dado como sendo 2π raiz de L sobre G. Onde L é o comprimento do fio e G é a gravidade no local. Podemos fazer a mesma brincadeira que fizemos aqui, ó. Um pêndulo maior com um comprimento quatro vezes maior, por exemplo, ele teria o dobro de período. Então, ele é mais lento ele gasta duas vezes mais tempo para ir e voltar. Pêndulos maiores são pêndulos que oscilam lentamente. Agora, se você levar o pêndulo para um local onde a gravidade é quatro vezes maior, uma situação super do cotidiano, né? Gravidade quatro vezes maior, você levou para um outro planeta, por exemplo, o período seria duas vezes menor relação inversa com a raiz. Então, é legal que você saiba relacionar esses cálculos de período nos dois casos, tanto no sistema maçamola quanto no pêndulo simples. Se você quer saber mais sobre esse assunto, eu tenho uma aula completíssima lá na plataforma Bio Explica. Aproveite também para conhecer o meu canal no YouTube, youtube.com barra chamofísico e me siga nas redes sociais no arroba chamofísico. Espero que tenha gostado e tenha dado para revisar esse assunto. Foi um prazer e até o próximo vídeo. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material mais aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.